Galope do Unicórnio E aí Seia Seia Levantes Não se tem convencido Lute Atena Meteora da paixão Explosão de sentimento Quero ver você pegar Opa, 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 opa Galope está Seia Eu já vi esse golpe antes, por isso que ele não funcionou. Agora você vai experimentar a minha técnica mais nova. Hadouken! Senhor! Senhor! Meu Deus! Tô te comendo! Atena! Atena! Agora você vai ver, Jabu. Comer tá de pegasus! Você não vai me vencer, Senya! Você é resistente mesmo. Então toma! Kamehameha! Senya! Que índio, seu pozo! Não se dê convencida! Você ainda pode ganhar! Atena! Larga de enxerga! Me deixe no meu país! Grande Jardim, aqui está o seu grande prêmio, a armadura de leão menor! Ninguém lembra dessa constelação! Vamos ver isso para o ferro velho, quem estava ganhando trocado! Que creme vai escondendo uma armadura de bronze e ele de leão menor!